Bom dia meus amigos, manhã ensolarada, estamos aqui em cima de um platô a 170 quilômetros de Imperatriz, 100 quilômetros de Açailândia, no município de Bom Jesus das Selvas. Vocês estão vendo ali a estátua de Bom Jesus. Por que das selvas? Porque aqui antigamente era recoberto pela floresta amazônica. E antes de se chamar Bom Jesus das Selvas, isso aqui era um distrito, era um povoado de Santa Luzia, Santa Luzia do Tite. Foi desmembrado há 30 anos atrás. Esse quilômetro 100 passou então a se chamar Bom Jesus, santo padroeiro aqui da cidade. Como aqui antigamente era a selva amazônica fechada, então eles chamaram o município de Bom Jesus das Selvas. Bom Jesus das Selvas tem 30 anos, foi criado em 94, estamos em 2024. Então tem 30 anos de emancipação, de emancipação de quem? De emancipação de Santa Luzia, tá? Por aqui, essa rodovia movimentada que os senhores estão vendo aí, é a rodovia BR-222, tá? E começa lá em Açailândia, e essa BR-222, ela vai até depois de Chapadinho. BR-222. Então vejam vocês, além da BR-222, esse município aqui, o município de Bom Jesus das Selvas, que tem aproximadamente 35 mil habitantes entre área urbana e área rural, por aqui passa também a ferrovia de Carajás. A gente sabe que a ferrovia de Carajás, ela se interconecta com a ferrovia Norte-Sul, no Piquiá, que é um distrito de Açailândia, daqui a 100 quilômetros. Menos de 100 quilômetros, porque o Piquiá está bem pra cá, depois de Açailândia. Então, a ferrovia passa aqui no município, mas não passa no centro da cidade. Passa num distrito que tem aqui, alguns quilômetros, uns 20, 30 quilômetros daqui, chamado Nova Vida. Então aqui passa a BR-222, aqui passa também a ferrovia de Carajás, que de Açailândia pra cá é a mesma coisa que a ferrovia Norte-Sul, tá? Então nós estamos aqui no centro comercial da cidade. Vocês já viram ali a imagem de Bom Jesus, nós estamos no centro comercial da cidade. Essa área aqui, gente, era floresta fechada. A primeira vez que eu passei aqui foi em 1981, era selva fechada. E não era ainda município independente, porque era distrito de Santa Luzia. Hoje em dia, nos arredores, qual é a principal atividade econômica daqui? Pecuária extensiva bovina. Aqui já se planta também muita soja, muita soja já é plantada aqui nos arredores. E aqui também, outra atividade econômica muito importante é a indústria madeireira, a extração de madeira pra ser utilizada, principalmente aí na produção de móveis. E boa parte aqui da extração de madeira aqui é utilizada também. Aliás, a extração de madeira não. Aqui houve reflorestamento de eucalipto nessa área da floresta amazônica que foi devastada. E hoje aqui existem algumas fazendas de plantas de eucalipto. E o eucalipto esse que é utilizado pra ser levado lá pra Suzano, lá nos arredores de Imperatriz, fabricar a celulose que é escoada pelo porto do Itaqui, lá em São Luís do Maranhão. Então era essa nossa deixa aqui. Quero agradecer aqui ao meu amigo Marquinhos, que está fazendo essa postagem. Era essa deixa que nós tínhamos hoje pra essa manhã ventosa de hoje. Aqui em cima do platô, aqui o nascer do sol e o pôr do sol é qualquer coisa de espetacular. Quem passa por aqui de manhã ou quem passa por aqui no anoitecer, você descurtir numa paisagem realmente muito bonita. Então um grande abraço a todos. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperta o sininho pra receber as nossas publicações. Grande abraço!